Muito bem, Adriana Paula de Piracicaba, também não é sócia, contribuindo a Canção Nova, ela diz assim, a igreja realmente aprova casamento gay? Ele foi liberado pelo Papa? De jeito nenhum, Adriana, não tem nada liberado de casamento gay nem gay. Pelo contrário, todas as manifestações do Papa Francisco, do Papa João Paulo II, são totalmente contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, ok? Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher. E disse, o homem deixa a casa do seu pai, se une a sua mulher e sereis uma só carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Ok? É a lei de Deus. A igreja não pode jamais ir contra a lei de Deus. Ok? Depois,